Fala gurizada, começando mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez eu vou ensinar vocês como instalar uma fita DRL no patinete de vocês, os passo a passo e o que vocês precisam tomar cuidado pra fazer a instalação desse tipo de fita no seu patinete, demorou? Solta a vinheta aí, bora pro vídeo! Bom galera, pra fazer a instalação aqui da fita de LED no nosso patinete, teoricamente é simples, a gente vai precisar do que? De um conversor de voltagem, que é isso aqui, é um aparelho que ele converte de 72 até 72 volts pra 12 volts, né? Porque no caso a gente vai fazer a ligação de uma fita de LED chamada fita de LED DRL Na verdade essas fitas aqui são feitas pra colocar em farol de carro, sabe? Que a galera coloca em cima do farol assim e fica com efeito Aí tem umas que só são brancas e dão seta, outras são RGB, aí tem vários tipos Esse modelo que eu peguei, ela é RGB, é sequencial, vai e volta, é a que tinha mais da hora É a que tinha mais opções na verdade, né? E ela é controlada por essa controladorinha aqui, que é via Bluetooth E eu consigo fazer as alterações de cor, sequência, tudo pelo telefone, eu vou mostrar depois pra vocês o aplicativo Bom, eu vou desmontar aqui agora o shape, né? Já tirei alguns parafusos aqui E eu vou mostrar mais ou menos o que eu fiz e espero que dê certo e não dê nenhum problema futuramente Então bora! Bom galera, antes de mais nada eu quero avisar vocês, se vocês quiserem fazer isso no seu patinete É por conta e risco de vocês, vocês sabem que eu sou fuçado e gosto de me meter o louco, meter macho nas minhas coisas, né? Então, se botar fogo aí no nosso patinete de vocês, eu não me responsabilizo, eu tô fazendo isso por minha conta e risco, tá? Então, o que eu tô usando aqui, eu falei pra vocês aqui, é esse converter de voltagem Que eu vou arrumar um jeitinho aqui de encaixar ele, provavelmente vai ser aqui próximo das controladoras Tá meio bagunçado assim, porque eu tava testando as fitas, né? Eu já testei, vi que deu certo E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Por isso que tá essa bagunça toda aqui E... beleza Como que eu descobri aonde eu vou pôr essa fita Deixa eu tirar essa afiação aqui, pra vocês terem mais ou menos um... ficar mais claro aqui O patinete tá desligado, tá? E aí, isso é uma coisa que eu já vou falar pra vocês Quem for mexer, não mexa com ele ligado Porque eu já queimei um farol desse daqui Ele tá acendendo só o arco E o outro lado acende normal Porque eu tava fuçando com o patinete ligado, né? Parabéns, parabéns pra mim, parabéns Aí, tá, beleza Como que eu vou descobrir aonde eu vou poder ligar esse conversor de voltagem Onde eu vou poder ligar o esquema 12 volts Bom, primeiro, o que eu identifiquei? Os conectores que vão fazer a ligação dos faróis, buzina, tudo lá na frente Por quê? Porque eles passam por aquele botão vermelho que liga e desliga, né? E aquele botão vermelho é esse daqui Já identifiquei com o multímetro Tá até marcado aqui, ó On-off Então, a partir desse conector aqui Ele passa 60 volts, se eu não me engano 55 Alguma coisa assim É uma voltagem alta Por isso precisa do conversor de voltagem Não é um step-down esse aqui É um conversor de voltagem mesmo Não confundam Isso aqui é um step-down A diferença? Eu não sei Só sei que tem que ser um conversor de voltagem E aí, beleza Tem aqui O on-off Que entra O positivo nele Que é esse vermelho E tem aqui os dois lados Um lado Ele dá o on-off Da iluminação do patinete E o outro lado É a buzina Então, ficou facílimo Fazer a ligação Se um lado Ele vai ligar A iluminação Que no caso É o fio verde Ó Veio o vermelho Positivo É meio confuso mesmo Mesmo assim A fiação do patinete Mas se você seguir A fiação Você vai descobrir certinho É... Pra onde vai Pra onde vem É... Aqui é o seguinte Aqui vem da controladora, né? Pá, beleza Vem da controladora Veio pra cá o terra E veio pra cá o positivo Passou pelo On-off lá do painel De um lado Amarelo Buzina Que aqui Esse conector É a buzina e o farol, né? Que eu falei pra vocês E do outro lado Iluminação Iluminação Aqui o verdinho também E aqui Ele vinha Esse conector Dois conectores desse aqui, né? No caso Eu já coloquei esse daqui Dois conectores desse daqui Que é pra uma iluminação Como o meu patinete É uma versão de 2019 Ele não tem Aquela barra de LED lateral Ele Tava sobrando Esses dois conectores No caso Eram dois iguais Desse pretinho aqui Pequenininho E aí O que que eu fiz? Comprei O conversor de voltagem Né? Que ele é ligado aqui É... Eles são três fios Vou dar uma breve explicação Pra vocês aqui No caso Entra Voltagem É... 60 Até 72 volts Né? Pelo vermelho E pelo preto E sai 12 volts Pelo amarelo E pelo preto Então Por isso que aqui Tá ligado Esse fiozinho Que vai até a controladora Né? Ele vai encaixar daqui Encaixar Aí Ele vai encaixar daqui E Aqui Vai naquele borno Do patinete Pra receber Os 65 55 volts Do patinete Parece ser difícil Mas não é não Se você tiver Uma noçãozinha Básica De elétrica E tiver um multímetro Em mãos Né? Foi uma coisa Que me ajudou bastante É... Vai ser bem fácil De instalar Bom E agora Vamos colocar a fita Aqui no lugar E vamos ver Se vai dar tudo certo Bom galera Tá dando forma O monstrinho Aqui Se liga Coloquei aqui O conversor de voltage Com a... Com EVA Ficou bem firme Aqui Eu vou fazer uns testes Pra ver se não vai aquecer Muito Por conta de estar Próximo A controladora Né? E a central Tá solta aqui ainda Coloquei uma dupla face Da 3M E eu vou grudar ela Naquela paredinha Ali da... Do... Que tem espaço Sobrando aqui Bem aqui Vai ficar bem legalzinho E aí Já tá ligada A fita Funcionando certinho Farol ligado Conforme eu falei Pra vocês Eu desligo aqui Desligou tudo Pagou tudo Aí eu ligo aqui Acende o farol E acende a fita Sensacional O legal É que ela fica Na última posição Que eu deixei O efeito Né? No caso E aqui tá o farol Que eu falei pra vocês Que eu queimei Ele tá piscando assim Porque é o modo Né? Você desliga e liga Ele fica Não aceso Aí Top da balada Vamos Fechar o resto aqui E vamos fazer os testes Bom, cuidado Então finalizamos a instalação aqui Vou mostrar pra vocês Como ficou mais ou menos Deixei aqui No mesmo lugar Fiz uns testes aqui Não esquentou Pelo menos Parado aqui O patinete Vamos fazer uns testes Em movimento Depois Aí saiu daqui Vem pra cá Coloquei naquele cantinho Ali mesmo Onde eu tinha falado Pra vocês E pra passar Os leds Aqui pra fora Eu passei eles Aqui por dentro Aqui por dentro Da proteção Esse aqui é Veda para brisa Cola para brisa Sei lá Que que é esse negócio Nossa Não vira um nhaca Quando você bota a mão nele E aqui desse lado Tá no silicone Eu vou melhorar Esse aqui Primeiro eu vou fazer Essas instalações Vou colocar A lanterna traseira Aqui também Que eu comprei Que vai ser Num próximo episódio E aí eu vou fazer A vedação dele Por completo Pra não precisar Mexer mais E aí desse lado Ficou aqui Roladinho Vamos ver se essa fita Vai Vai aguentar Se essa Dupla face Vai aguentar Ficou aqui Se vocês querem saber Como que vai Ser o andar Da carruagem Esse aqui Depois do vídeo Me segue no Instagram Que eu vou estar Postando as novidades Se deu tudo certo Se não deu O que que aconteceu Bom Agora eu vou fechar E aí eu ligo Pra vocês Dar uma olhadinha Bom Patinete fechado Falta terminar De apertar De colocar os parafusos Mas vamos fazer um teste Já rodei a chave Tá carregadinho Ligou a luz Acendeu o farol E a iluminação Já tá rolando aqui Rapaz É muita da hora Essa barra de LED Tem várias ideias Pra fazer Colocar tipo um acrílico Aqui A criatividade aqui Vai ao além Mas vamos mostrar pra vocês Aqui as configurações Ela conectada aqui É via bluetooth Ela conecta Eu já setei Uns Uns efeitos Aqui Ó Tem vários efeitos Na verdade Aí aqui ó Vocês tem uma base São 210 efeitos Dá pra fazer Uma bagunça Coloca mais lento Mais brilho Menos brilho Dá pra fazer De tudo um pouco Aqui E aí Só ligar Liga junto Com o farol Bonitinho Cara Que maravilha Bota pra frente Pra trás Efeito só de uma cor Passando de cor Passa não sei o que E vira pra lá Vira pra cá Eu achei bem interessante Ter bastante utilidade E o principal de tudo Que eu consigo setar Os efeitos Aqui ó Tá vendo 189 E o efeito 1 O efeito 1 É aquele que passa Todas as cores E o efeito 189 Ele fica azul E fica passando vermelho Então eu consigo salvar Aqui no telefone Os efeitos Que eu mais gostar Ou se eu quiser Só deixar Só vermelho Ou só verde Aí Vai do gosto Como a parte da frente É vermelha Com LED branco E aqui atrás Futuramente A gente vai colocar Uma lanterna Eu acho que deixar Ele vermelho Assim vai ficar Bem interessante E o melhor de tudo Vai chamar atenção Vai ser visto Não só por Chamar atenção Eu falo que A parte mais importante Do patinete É você ser visto Porque ele é muito silencioso E ninguém te vê E onde você tá passando Ninguém te vê Então É baiano? É baiano Eu gosto de ser baiano Por isso que eu comprei Uma fita toda Embaianada dessa Mas Tem seu lado bom também Aí gurizada Agora deu uma escurecida Olha só Como ficou Essa iluminação Tá no mais Espalhafatoso De passar todas as cores Mas aí Deixa nos comentários O que vocês acharam Já tá bem escurinho Bem noitezinha mesmo Aí Chalelê Será que dá pra fazer Uma bagunça Será que dá pra fazer uma bagunça Tá doido Meu da hora Que aqui de cima Fica aquele Efeito neon Embaixo do patinete Você tá doido E aí E aí E aí E aí E aí Ficou um efeito muito da hora, cara. Você tá maluco. Agora quando a gente colocar, fazer a instalação aqui da lanterna de LED traseira, vai dar outro chan aqui na parte traseira dele. Demorou, gurizada? Mais um vídeozão da hora pra vocês aí. Nosso monstrinho tá cada vez mais da hora. E é isso aí. Quem não acompanha a gente no Instagram, segue lá. Vou deixar aqui o linkzinho aqui embaixo. É nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.